Música Oi, festinha da prof! Oi, meus praguedos! Como é que vocês estão, gente? Gente, vamos para mais uma aula professora, que hoje vocês estão na aula 8, na frente 2C, ó, já estou começando a me esquecer das frentes, gente, porque é uma confusão na minha cabeça, mas é isso mesmo, é a aula 8, 2C. Ah, antes de começar a aula, gente, dê uma paradinha aqui, olha só, eu com o casaco do terceirão. Gente, esse casaco me caiu muito bem, na verdade, esse casaco está virando tatuagem na minha pessoa. Eu estou usando para lavar a louça, para assistir série, para gravar vídeos, para dormir, eu só não estou usando para dormir, confesso vocês, que eu dormi uma vez, mas foi sem querer. Mas eu não estou usando para dormir porque dá pelinho, mas... Oh, é muito perfeito isso em mim, gente! Tá, mas agora vamos para a aula, vamos para a aula, vamos para a aula. Na aula de hoje, vocês estudam os movimentos de pré-independência, ou seja, movimentos que ocorreram aí no século XIX, início do século XX também, que são movimentos em que, enfim, o Brasil resolve declarar uma república, iniciar uma república. Deu certo? Deu certo? Não deu. Mesmo assim, foi importante. Aliás, foi um considerado tão importante que nós temos um feriado para isso, né? Feriado de Tiradentes. E que, coincidentemente, vocês estão assistindo esse vídeo na semana de feriado de Tiradentes. Na verdade, se vocês não tivessem folga no feriado, aí nem seria feriado, né? Dixa de passagem. Vocês estariam estudando Tiradentes exatamente no dia 21 de abril. Mas, glória a Deus, temos uma folguinha ali, um descanso, não estou reclamando disso. Então, vocês verão esse vídeo somente na quarta-feira. Vocês verão hoje três movimentos de pré-independência, que é o mineiro, o baiano e o pernambucano. São ótimos para vocês poderem compreender aí como é que a população brasileira já estava no século XIX putaça com essa questão de Portugal e ser dona do Brasil e explorar a gente até não poder mais, né? Quando eu digo população, eu estou falando da elite, porque a classe pobre mesmo só vai participar de um movimento e vão ser massacrados até não poder mais. Assim, só para variar, né? É o pobre. Enfim, deixa eu centralizar maior aqui, para vocês não enjoarem muito da minha imagenzinha. Agora, vamos lá, gente. Primeira coisa. Primeiro movimento que eu vou explicar para vocês. Quer dizer, antes de explicar o movimento, eu vou explicar para vocês assim, o que que influenciou esses movimentos no Brasil. Primeira coisa, a independência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ficam independentes em 4 de julho de 1776. Aliás, não tem como esquecer a independência dos Estados Unidos, levando em consideração o que eles fazem em questão da gente relembrar o tempo inteiro, né? Nos desenhos animados, fica lá aparecendo de forma subjetiva 4 de julho de 1776. A comemoração que eles fazem, ela é inacreditável para a data. Então, assim, não tem como esquecer. Então, em 1776, os Estados Unidos ficam independentes, e os outros países da América pensam, nossa, se os States conseguiram, nós também conseguimos. E os Estados Unidos também vai influenciar e vai incentivar os outros países a ficarem independentes. Por quê? Porque ele quer nos ver livres, feito pombos? Não, porque ele quer nos ver livres, para que ele possa nos prender em sua gaiola. Mas a questão é, os Estados Unidos, de certa forma, influenciou e até colaborou com muitas independências. Então, ele será um dos grandes influenciadores do Brasil durante esse período. Aí, nós temos aqui também o iluminismo, que eu falei para vocês, desde aquela aula que eu falei para vocês sobre o iluminismo, que se vocês esquecessem o iluminismo, vocês teriam sérios problemas, lembra? Então, se vocês esqueceram, revejam em algum lugar. Iluminismo vai pregar ideias liberais, é dali que vai surgir o liberalismo, que eu falei para vocês de John Luke, Adam Smith. Então, vai surgir a economia liberalista, a política liberalista, sem contar aquele pensamento de liberdade, igualdade e fraternidade. É claro que os países, quando lutarem por independência, eles até vão pegar o liberdade, igualdade e fraternidade, mas não vai ser tanta igualdade assim, nem tanta liberdade, muito menos fraternidade. Mas o iluminismo vai servir de inspiração. Como é que o iluminismo chegou no Brasil? Os filhos das pessoas ricas iam estudar na Europa, lá na universidade, entravam em contato com as ideias iluministas, voltavam para o Brasil, discutiam essas ideias com os pais e discutiam essas ideias entre eles. Peraí, prof, e você quer dizer que os alunos iam para a universidade, e quando voltavam, eles discutiam isso com os pais. Vamos entender os rolês do século XIX. No século XIX, os rolês eram assim, no século XIX e no século XVIII, os meninos iam se encontrar em clubes. Nesses clubes, eles discutiam poesia, política, música, igualzinho vocês, né, Festiã? Vocês se encontram hoje em dia para discutir música, política, poesia. É uma loucura, tenho certeza que é igual o rolê de vocês. Mas, enfim, como na época tinha esses rolês por aqui, até mesmo porque não sentia tanta coisa assim para fazer, mas, enfim, as ideias iluministas acabaram circulando e começou a encantar algumas pessoas, principalmente os partidos republicanos que já estavam surgindo no Brasil, que criam muito uma república. Então, eles começaram a criar essa ideiazinha que foi crescendo até chegar em movimentos. E vocês também terão a questão do pacto colonial. As pessoas não aguentavam mais o pacto colonial no Brasil, que era essa coisa de Portugal mandar no Brasil, não permitir que nós tivéssemos manufaturas, não permitir um monte de coisa e sugar até nosso sangue, né? Tipo assim, já estava mais que ultrapassada essa ideia de pacto colonial, né, gente? E o outro motivo também é que o Brasil passou aí por um processo de exploração de minérios. No final do século XVII, início do século XVIII, vocês tiveram uma aula, que eu falei para vocês sobre isso, inclusive, deve ter sido alguma aula semana passada, ou retrasada, faz pouco tempo que vocês tiveram aula desse tipo assim. E o ouro no Brasil começou a se esgotar. Porém, o rei de Portugal não acreditava. E acabou impondo algumas regras bem estranhas, algumas taxações, as pessoas eram obrigadas a enviar uma quantidade X de ouro para Portugal todo ano. Entretanto, as minas já não tinham mais todo aquele ouro. Então, assim, a questão da falta de ouro também é algo que vai incomodar. E aí começam os movimentos de independência do Brasil aí do século XVIII e do século XIX. Ó, primeiro, a Inconfidência Mineira de 1789. Vocês lembram na cabecinha de vocês outra coisa que estava acontecendo também lá na Europa em 1789? Pense bem, reflita. Uma das maiores revoluções da história. Aquela que a professora fica louca quando ela vai explicar. Assim, não que eu não fico louca em outros momentos, mas nesse momento eu fico um pouco mais. A Revolução Francesa, gente. Então, a Inconfidência Mineira ocorreu no mesmo ano da Revolução Francesa. Veja que loucura. Com uma diferença, né? A Revolução Francesa deu certo. Aqui tem pra vocês o Tiradentes, que vai ser um dos líderes da Revolução... da Revolução... Não francesa, eu já ia falar francesa. Da Inconfidência Mineira. E aqui tá ele com uma corda, peito aberto, tem toda uma simbologia isso daí. Mas numa outra aula eu falo pra vocês essa simbologia aí de peito aberto, né? Sexy, com... Com a corda passando por aqui, que não tem nada a ver com sexy, na verdade, tá, gente? Assim, tipo... Tem a ver com outras cositas que eu explico num outro momento. Mas aqui tá Tiradentes. Quais que eram os objetivos da Inconfidência Mineira, então? Aqui tem pra vocês os principais. Primeiro, a proclamar a república, né? Óbvio, se livrar de Portugal, já que eles achavam que Portugal trazia muito prejuízo pro Brasil. Estabelecer uma capital que seria em São João del Rey, que pra eles era uma cidade muito importante, era uma cidade mineira muito importante. Criar uma universidade em Vila Rica, porque eles diziam que era muito caro mandar os filhos pra Europa pra estudar. Digamos que os jovens adoravam, mas os pais não, por causa das... Muito caro, pesado. Tinha que pagar a universidade, tinha que pagar o transporte pra poder ficar lá e aquela coisa toda. Acabar com o monopólio da exploração do diamante, porque assim, aqui no Brasil, uma pessoa poderia explorar ouro e pagar impostos do ouro. Só que quando o diamante era encontrado, eu falei pra vocês que existia o monopólio do rei. O rei era o único autorizado a explorar esse diamante. Ele deixava algumas pessoas explorarem, mas pra passar o diamante pra ele, né? Então, é um pouquinho... Era ruim pras pessoas, porque o diamante valia muito mais e elas não podiam explorar. E estabeleceu o serviço militar obrigatório, porque diziam que um país não iria se estruturar e não seria firme e forte se não tivesse o serviço militar obrigatório. E o Brasil vai demorar muito, na verdade, pra ter esse serviço militar aí. E uma coisa na qual eles não lutaram por isso. Não lutaram. Eu, particularmente, fico hashtag chateada. Eles não lutaram pelo final da escravidão. Dizem... Nossa, acho que muita empolgação aqui. E dizem que o Tiradentes e outro, o Inconfidente, chegou a sugerir o final da escravidão, só que não foi... Porque a maioria das pessoas que participavam, eles eram pessoas da elite, donos de minas, pessoas que estavam de saco cheio da exploração de Portugal. Só que eles não estavam de saco cheio deles explorarem os outros, sabe? Assim, ah, nós podemos. Só não queremos ter explorados. Essas coisas. Essa revolta não vai dar certo, porque vai ter um traidor. E vocês vão aprender que no Brasil, quase todas as revoltas têm traidores. Isso é muito chato. Muito chato. Aqui tem pra vocês o traidor. O Joaquim Silvério dos Reis. Como que a revolta seria? Essa revolta nem chegou a sair do papel, na verdade. Porque olha só, os Inconfidentes, eles se encontravam em algumas cidades mineiras, escondidos à noite, na casa dos conspiradores, ou na zona. Por que na zona, professora? Porque ninguém vai, de madrugada, bater uma zona e pedir o que os homens estão fazendo lá, entendeu? Tipo, é meio que lógico o que eles estão fazendo. Então, assim, eles se encontravam na zona, ficavam ali rodeados com algumas mulheres, discutiam o assunto, porque eles sabiam que não seriam perturbados enquanto fizessem isso. Assim como também eles se encontravam em algumas casas de alguns Inconfidentes e tal, com a luz meio apagada, pra poder conversar melhor e tudo mais. Qual era o plano? O plano era, no dia da cobrança da derrama, que é o imposto mineiro, que eu falei pra vocês em uma das aulas, mas no dia dessa cobrança, eles iriam se revoltar e iriam impor, então, que o rei ou acatasse tudo o que eles queriam, ou eles iriam proclamar a república. Simples assim. E ao lado deles, estava um regimento militar na época, que era o regimento dos dragões. Ou seja, a polícia, ela ajudava no dia da cobrança de impostos. Porém, um dos grupos militares estava ao lado dos conspiradores. Então, os conspiradores estavam tranquilos, porque eles teriam até algumas pessoas que eram policiais, que estariam ao lado deles. Eles iam tacar os loucos no dia aí da derrama, que era também o dia da cobrança dos impostos atrasados, melhor dizendo pra vocês. Mas não deu certo, porque Joaquim Silveiro dos Reis pensou, Hum, vai dar treta, isso não vai funcionar. Então, o Joaquim contou tudo. Tudo, tudo, tudo. Só que ele contou tudo em troca das dívidas dele serem perdoadas. Porque, pra vocês poderem compreender um pouco mais, os conspiradores aí da Revolução Mineira, eles estavam devendo muito para o rei. Porque o rei pedia que todos os anos uma quantidade X de ouro fosse enviada pra Portugal. E essas pessoas, a maioria dos conspiradores, eles eram mineiros, donos de minas. E eles tinham muita dívida, porque eles não conseguiam mais extrair das minas a quantidade de ouro que o rei queria. E o rei não acreditava neles, que o ouro estava acabando. Portanto, uma das coisas que eles também queriam, que eu não coloquei pra vocês aqui no slide, é o perdão da dívida deles. Joaquim Silveiro dos Reis contou tudo que iria acontecer em troca do perdão das dívidas dele. Olha que traíra. E detalhe, ele ainda mostrou quando que seria a reunião dos conspiradores, e entregou um papelzinho com o nome de todos os conspiradores. A polícia abaixou lá e o pau torou. Prenderam os conspiradores. E aqueles que não tinham ido na reunião aquele dia, eles foram na casa deles e pegaram eles, porque o Joaquim Silveiro dos Reis entregou uma listagem com o nome de todo mundo que ia participar. Um deles, que era o mais pobre do rolê, que é o Tiradentes, ele nem estava no dia que o barraco aconteceu. Entretanto, quando ele retorna pra cidade, ele é pego e preso. Olha só o finalzinho disso. Não vai acontecer nada grave com ninguém. Na verdade, dez conspiradores vão ser condenados à morte. Aí o rei vai falar assim, vou perdoar nove. Quem é que ficou pra ser condenado à morte só? Só o Tiradentes. Por quê? Era o mais pobre de todos, entendeu? Na verdade, o menos rico. Porque ali, a maioria das pessoas eram muito ricas, né? O Tiradentes era um alférez e tal, mas ele era classe média, assim, os outros que eram ricos. Então, o Tiradentes é morto, né? E esquartejado, e tananã, tananã. Esse aqui é o nome verdadeiro dele, Joaquim José da Silva Xavier. Não confundam os Joaquim. Estão vendo que tudo é Joaquim, tá? Ó, lembre-se assim, dos reis vai puxar o saco do rei e vai acabar delatando tudo. Da Silva, da Silva subnome de pobre, gente. Então, já pensa ali, entendeu? Ó, da Silva. Pronto. Tiradentes. E o Tiradentes, ele vai demorar um pouquinho pra morrer e tal. Ele vai, inclusive, escrever uma carta tentando perdão dos pecados dele, pedindo perdão pro rei de Portugal e, ao mesmo tempo, pedindo ajuda pros Estados Unidos interferir. Só que ele vai morrer igual e tal. Vai ser esquartejado, exposto em praça pública. Eu não sei qual que era a pira das pessoas de exporem na época, mas, enfim. E algumas coisas que os alunos sempre me perguntam. Prof, por que cargas d'água o Tiradentes é um herói? Por que ele virou um herói? O Tiradentes é considerado um herói porque ele foi construído como herói pra nação. Na época que o Tiradentes morreu, ele vai ser considerado um inimigo da nação. Um criminoso. Não podia nem falar o nome dele no país. Cem anos depois, nós vamos realmente proclamar a república no Brasil e ele vai ser considerado um herói e vai ganhar um feriado. O único homem que possui um feriado no Brasil é o Tiradentes. Pense em todos os feriados que existem no Brasil. Somente o Tiradentes possui um feriado pra ele. Só ele. O resto é dia do trabalho, ou é feriado religioso. Feriado religioso ou coisas de trabalho, proclamação de república, essas coisas. mas uma pessoa que ganhou um feriado só pra ele Tiradentes. Mas por que, professor? Porque o Brasil, quando proclamar a república em 1789, o Brasil vai precisar de... 1789 não, gente. 1789 é a época da Inconfidência. É 1889. O Brasil vai precisar de heróis. E o Brasil vai pensar bem assim, como assim herói? É que todo o país precisa construir sua identidade. E uma das coisas que o país precisa é de nomes de pessoas que são consideradas heróis. O Brasil possuía muitas pessoas que poderiam ser consideradas heróis. Inclusive pessoas que eu vou citar daqui a pouco na Revolução Pernambucana. Entretanto, a república brasileira era hipócrita, sarcástica. Ela dizia que o governo era do povo, mas na verdade não era do povo, era só da elite. Então o que o Brasil precisava? De uma pessoa que fosse herói, mas não fosse tão herói assim. De uma pessoa que lutou pela proclamação da república, mas não lutou por causas sociais. Essa pessoa é Tiradentes. Tiradentes sugeriu o final da escravidão, mas não lutou por isso. O Tiradentes estava ao lado da elite. Tudo bem que ele poderia ter pensado no povão, mas não pensou. A não ser que depois que proclamasse, ele iria fazer alguma coisa. Então ele foi escolhido por ser um herói que refletia aquilo que os primeiros presidentes queriam. Uma pessoa que lutou pela proclamação da república, mas não por mudanças profundas na estrutura da sociedade. E aqui está o Tiradentes para vocês. A imagem do corpo dele, esquartejada, essa imagem aqui, foi uma pintura feita em homenagem a ele anos depois. Reparem, ela forma o mapa do Brasil, o corpo dele forma o mapa do Brasil, e em cima uma cruz para simbolizar a questão da igreja, e do lado a cabeça dele, assim, no estilo alá Jesus Cristo, para poder chamar aquela coisa religiosa. É tudo uma construção, gente, é marketing, marketing. Só que vocês vão entender melhor isso quando vocês estudarem a proclamação da república comigo, que deve ser mais ou menos daqui a um mês, por aí. Aí eu explico com mais detalhes, o porquê dele virar um herói. Só que assim, ele é um herói tão forjado, ele é um herói tão criado, que a maioria das pessoas no Brasil não sabem nem quem foi o Tiradentes. Só sabem que é feriado, que vai curtir um churras com a família, sabe? Não estou falando com isso que nós temos que desmerecer a luta do Tiradentes. Eu só estou falando para vocês que ele foi um herói criado, forjado, lapidado, e encaixado dentro da sociedade brasileira do jeitinho que a sociedade brasileira queria. E aí nós vamos ter também a Conjuração Baiana ou Revolta dos Afaiates. Só que na prova de vestibular de vocês, geralmente cai Conjuração Baiana. Quando que cai Revolta dos Afaiates? Quando os professores querem ferrar vocês. Tirando isso, vai cair Conjuração Baiana. Ela vai acontecer dez anos depois. O que significa que esquartejar o Tiradentes não foi suficiente para colocar medo na população. A população não aguentava mais os mandos e desmandos de Portugal. Olha só o que foi essa Conjuração. Vamos falar dos líderes primeiro. Dê uma olhada nessa imagem, galera. Tudo, tudo negro. Tudo, 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 tudo negro. Negro, negro, negro. Igual a professora. Tudo. Vocês acham que isso vai dar bom, gente? Vocês acham que numa época que existia escravidão no Brasil, os líderes de uma grande revolta serão pessoas negras? Lembre-se o que eles fizeram com o Tiradentes, que era branco. Entendeu? Arrancou cabeça, abraço, estribuixou, cara. Calcule o que vai fazer com uma revolta que tinha negros como líderes. Mas vamos lá. Está aqui para vocês o Lucas Dantas, o Manuel Faustino, o Luiz Gonzaga, o João de Deus. A maioria era alfaiate e por isso ficou conhecido como a Revolta dos Alfaiates. essa revolta vai lutar por mudanças bem mais profundas na sociedade. Muito mais profundas na sociedade. Ela vai lutar, por exemplo, aqui tem para vocês os objetivos que eu coloquei para vocês elencados, que é a proclamação da república, que isso é a revolta de Tiradentes que eles também queriam. Igualdade jurídica entre as pessoas, liberdade de comércio, mas olha só, fim da escravidão, liberdade religiosa. A segunda ali também, igualdade jurídica entre as pessoas e a última, que é participação pública da população, são coisas consideradas radicais demais para a época e eram coisas das quais eles queriam. Enfim, essa revolta será extremamente massacrada, muito massacrada, na verdade, os revoltosos serão massacrados, eu já imaginava isso, né gente, imagina. Entretanto, vai servir de exemplo que a população brasileira não aguentava mais uma série de mandos e desmandos que vão estar ocorrendo no Brasil. Enfim, agora aqui para vocês a revolução perdebucana, que é a última revolta de vocês. Gente, eu espero que vocês estejam me ouvindo bem, mas meu fone caiu aqui e está difícil de conectar de novo, então vai ser assim mesmo, sem fone, com o som ambiente. Olha só, Revolução Pernambucana. A Revolução Pernambucana, ela acontece em 1717 e ela se conecta muito com o conteúdo de literatura, daqui a pouquinho eu falo para vocês o porquê. A questão é que nós temos a bandeira que vai ser feita durante a Revolução Pernambucana e nós vamos ter só um pouquinho, deixa eu passar para frente aqui. Nós vamos ter uma situação que vai estar acontecendo no Brasil em 1717 que vai, de certa forma, impulsionar essa revolta. Vamos entender o Brasil de 1817. Em 1817, nós já possuímos aqui no país rei. O Dom João VI havia fugido da Europa de Napoleão Bonaparte e estava morando aqui. então é a época que nós tínhamos a corte brasileira, ou seja, durante a Revolução, a Conjuração Baiana e a Inconfidência Mineira, o rei não estava aqui ainda, mas agora aqui na Pernambucana o rei já estava aqui. O que essa imagem que eu coloquei aqui para vocês representa? Gente, essa imagem representa a pobreza do Brasil naquele período. O Brasil, Brasil não, mas principalmente da região nordeste do país, e estava vivendo uma situação muito difícil porque nós havíamos passado por uma seca de 1815, 1816, 1817, enfim, uma das maiores secas do Brasil e Pernambuco era um dos estados mais prósperos economicamente falando e era obrigado a enviar boa parte da sua arrecadação para o Rio de Janeiro para sustentar a corte brasileira, para sustentar as festinhas do rei, as construções que ele estava fazendo, ou seja, não dava para Pernambuco lidar com o problema da fome porque tinha que enviar boa parte da sua arrecadação para poder fazer a manutenção da família real aqui. Então, esse é um dos motivos da revolta pernambucana, sabe? Não ser levado em consideração tudo o que o nordeste brasileiro estava passando e a família real aqui, sabe? Nem aí, né? Aí, só para vocês terem noção desse período que vai ser tão difícil no Brasil e que conecta a coletura de vocês, aqui nós temos duas obras da segunda fase do modernismo que é Vidas Secas do Graciliano Ramos e o 15 de Raquel de Queiroz que mais tarde irão retratar esse período de grande fome que o Brasil passou. Ai, gente, é muito triste esses dois livros, para mim, tem cenas nele que são fortes demais. Tudo bem que são livros fictícios, mas nós sabemos que na vida real as pessoas realmente sofreram muito. No Vidas Secas, a morte da baleia, do cachorro-baleia é algo que que comove muito, sabe? Existe uma série de simbologia com a morte do cachorro-baleia, até mesmo porque eu acho que o baleia era mais humano do que os próprios seres humanos desse livro. E o 15, a morte do Josias, a pessoa morrer no desespero da fome e a forma com que Raquel de Queiroz descreve isso é muito, muito, muito forte. Então, assim, lendo essas obras vocês conseguem ter um pouquinho da essência do período. Lembrando que são obras fictícias feitas depois, feitas ali pra poder retratar um pouco desse período, mas olha, pega forte aí no coraçãozinho. Aí vocês imaginam toda essa situação, toda essa tristeza e o rei do Brasil cobrando aí um dinheiro absurdo de Pernambuco. É claro que eles vão se revoltar. Esse não é o principal motivo, até mesmo porque foi a elite que vai fazer a revolta, mas ela vai utilizar isso como motivo, sabe? Quem que vai participar dessa revolta? A maçonaria, o que deve ter decepcionado muito o rei, levando em consideração que era maçom, né? E a igreja católica, que vão fazer um grande movimento pra que consiga aí essa independência. Eles vão realmente proclamar a independência, então durante dois meses eles vão conseguir proclamar essa república, tá? Isso aqui é um seminário que ficava lá em Olinda, que era um dos locais que eles se encontravam pra poder discutir a questão da proclamação. e assim, o que que eles vão querer depois disso, depois que eles proclamarem a república? Eles vão deixar claro que a população pobre não é nada. Eles utilizam a pobreza da população pra poder fazer a revolução pernambucana, mas depois que ela acontece, o pobre é descartado como se ele fosse um nada. E então, para as pessoas que moravam em Pernambuco, vão ficar um pouco decepcionadas com a revolução pernambucana. agora pra elite, vai estar no céu. A elite vai manter o poder dela, a elite vai dominar o cenário político e não vão acabar com a escravidão. Porque a elite que fez a revolta, eles não tinham interesse nenhum de acabar com a escravidão. Mas de qualquer forma, proclamaram a república, né? Irritaram bastante o rei. Aí o rei vai massacrar, mas ele vai vir ter uma patrola pra cima do pessoal da revolução pernambucana. E por incrível que pareça, essa revolta foi feita por pessoas brancas e ricas. E pela primeira vez, elas serão massacradas. Porque o rei vai considerar isso um desaforo muito grande. Fazer uma revolta com ele aqui no país. Onde é que já se viu que ele ia se separar do país? Onde é que já se viu ficar aí querendo reclamar da política dele? Então ele vai massacrar essas pessoas, tá? Não será o último momento que Pernambuco vai fazer uma revolta, porque depois Pernambuco vai fazer outra revolta, que vai ser a confederação do Equador em 1824, mas aí é outro conteúdo, é outro momento, tá? Mas essa aqui vai ser uma tentativa aí de proclamação que vai sair do papel. Por que o rei ficou tão bravo também na época dessa revolta toda? Porque vai ter dois fatos importantes, dois grandes momentos do Brasil que vão ser atrasados por causa dessa Revolução Pernambucana. O primeiro deles é a Maria Leopoldina que estava vindo pra poder se casar com o rei Dom Pedro I, porque o Dom João VI, né, ele queria dar um sossega no filho dele que vivia por uma cerca e apontando um monte de coisa, então ele queria que ele se casasse logo e a Dona Leopoldina aí vai demorar um pouquinho pra vir e o rei Dom João VI também vai ficar com raiva porque essa Revolução Pernambucana vai atrasar a coroação dele. Como assim? Profrir já não era rei? Ele era príncipe regente. Quem era rainha era a mãe dele considerada Maria a louca. Porque de louca não tinha nada. Na verdade, era apenas uma rainha que ficou com depressão por ter perdido o marido e o filho num período muito curto de tempo, assim. Então, ele vai cuidar do país, cuidar de Portugal e depois vai cuidar do Brasil enquanto a mãe dele tá doente. Só que como a mãe dele morre, ele vai ter que assumir então o governo definitivamente como rei. E ele teria todo um momento de coroação pra isso. Porém, a Revolução Pernambucana vai atrasar esse grande momento dele. Enfim, gente, esses são os três momentos de pré-república. E se vocês falam assim, professora, essas revoluções elas vão estar ligadas com a proclamação da República do Brasil? Ou até mesmo com a independência do Brasil? Ah, não. Porque, assim, a independência do Brasil vai ser feita pela monarquia e vai manter a monarquia. A proclamação da república bem mais tarde já vai estar aí cem anos depois desse processo. Entretanto, esses movimentos aí de pré-independência, de pré-um monte de coisa aí pra independência, pré-tentativa de república, pré-um monte de coisa, eles vão servir de exemplo pra mostrar que a população brasileira não aguentava mais o pacto colonial, as relações mercantilistas, não aguentava mais um monte de coisa. E mais cedo ou mais tarde teria que ser feita logo de uma vez a proclamação da independência e depois da república porque era o que os colonos tanto queriam. Bom, gente, é isso. Estudem, façam os exercícios e se vocês sentirem dúvidas, perguntas, alguma coisa sobre a professora, ok? Beijos de luz! Tchau! 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 Tchau!